Gente, começa agora o programa mais gostosinho da televisão brasileira. É inspiração, é emoção e autoastral por todos e por um mundo para todos. Está no ar o Educação! Meu convidado de hoje é o PHD, professor adjunto na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria em Portugal, Raul Antunes. Muito bem-vindo, professor. Um prazer falar contigo. Muito obrigado, Daniela, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui convosco a compartilhar algumas ideias e alguns projetos que estamos a desenvolver. Super importantes, por sinal. Então vamos lá, vamos começar. Como é que surgiu o seu interesse em pesquisar o tema inclusão no esporte? Olha, Daniela, para falar disso é importante também dizer que eu comecei o meu percurso como desportista também. Eu também fui uma criança praticando desporto, depois fiz a minha formação superior em desporto e desde cedo me ficou muito clara a importância que o desporto pode ter na vida das pessoas e não apenas naquilo que muitas das vezes é visível, que é o resultado, o marcador, aqueles ganhos que nós observamos, mas acima de tudo... Que é a questão da competição, né? Exatamente. Não só a competição, mas acima de tudo aquilo que o desporto e o exercício pode trazer na perspectiva da educação, da vertente social, das relações que promove e que pode ajudar a desenvolver. E, portanto, esse meu interesse vem muito por aí, por acreditar muito no papel que o desporto tem nesta dimensão e por perceber que tendo este papel pode haver ainda um caminho a ser desenvolvido. E é um bocadinho por aí que muitas das coisas que vamos falar hoje aconteceram e nasceram, exatamente por aquilo que nós acreditamos que é o papel que o desporto pode ter nesta vertente social e do desenvolvimento do ser humano como um todo. Professor, eu percebo pela sua fala que tem muito a ver, então, com esse mergulho no desporto que você teve, ou seja, de entender realmente, não só praticar aquilo que foi ensinado e repassar aquilo que foi ensinado, mas por entender significados. Sim, claramente. E especialmente porque eu, depois de ter sido praticante, fui e sou treinador, trabalho com jovens, trabalho com crianças e, acima de tudo, vejo diariamente aquilo que o desporto pode significar na vida destas crianças e destes jovens. E, acima de tudo, também porque hoje os jovens e as crianças, aqui no nosso país é muito claro, penso que no Brasil também o é, as crianças de hoje são muito diferentes das crianças de há 20 ou 30 anos atrás e, portanto, o desporto, acredito eu, ganha ainda um peso mais relevante na vida dos jovens de hoje em dia, no desenvolvimento de valores, de um conjunto de competências e, portanto, tem esse peso e nós, do desporto, temos essa responsabilidade, claro. Certo. E como é que isso é feito, professor? Trazer, tirar um pouco da questão da competitividade e trazer esses valores para dentro da prática do esporte? Eu acho que não é só tirar a competitividade. A competitividade faz parte, está lá. Não é preciso nós falarmos dela porque as crianças e os jovens são competitivos por natureza, querem ganhar, querem ser melhores que o colega. Eu acho que nós devemos canalizar para muitas outras coisas que eles não veem, às vezes os familiares também não veem, mas que depois, se nós formos confrontando, é fácil de identificar que as crianças lidam melhor com a adversidade, lidam melhor com os problemas, que desenvolvem muitas competências sociais, muitas competências de decisão e que isso, cada vez mais na nossa sociedade, penso que podemos falar a uma escala global, cada vez mais é decisivo para o jovem, para a criança e para aquilo que no futuro ele vai enfrentar. E, portanto, passa muito por isso, por nós também no dia a dia, no nosso treino, no nosso trabalho, também nas nossas aulas, porque eu também sou professor, nós estimularmos nos alunos e nos nossos atletas esta reflexão sobre aquilo que pode ser também o papel que eles tenham na sociedade e, acima de tudo, o papel que o desporto pode ter para ajudar a construir um futuro melhor e uma sociedade melhor. É muito nisso que eu acredito, de uma forma apaixonada, obviamente, mas é nesse papel que eu acho que todos nós temos que estar e é essa a responsabilidade grande que o desporto tem também nas nossas sociedades. E fazer esse desenvolvimento, ou seja, aderir esses valores à prática do esporte, como é que foi no início? Teve muita resistência ou foi criada toda uma estratégia anterior para que isso acontecesse? Quais os resultados dessa estratégia, num primeiro momento? Porque, no caso, você vem com uma proposta bem diferente daquela que era usada anteriormente. Acima de tudo, podemos dividir aqui em duas linhas, não é? Falando naquilo que é o percurso do treino e o percurso com jovens, eu acho que a função do treinador ou do professor é muito uma função de um agente de mudança. Os primeiros contextos onde eu trabalhei eram contextos altamente direcionados para a vertente competitiva, com tudo aquilo que ela tem, e naturalmente que eu não posso chegar e dizer agora ganhar ou perder não interessa. É claro que interessa. O que eu tenho que mostrar às pessoas que trabalham comigo, desde as crianças aos jovens, aos seus encarregados de educação, é o papel que o desporto pode ter no desenvolvimento dos jovens nas suas diversas vertentes. Numa outra dimensão, que é um bocadinho aquilo que nos vai guiar hoje, não é? Tem a ver com aquilo que hoje em dia pode e deve ser o papel do desporto para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Exatamente. São uma sociedade mais virada para a possibilidade de nós termos uma maior oferta para aquilo que as pessoas queiram fazer. E as pessoas na sua individualidade e com todas as diferenças que nos caracterizam, a todos nós, não é? E que nós no desporto, se calhar em muitas outras áreas isto não é assim, mas no desporto já é assim, que no desporto ver a deficiência ou ver o idoso ou ver a criança não é mais do que ver a diferença que as pessoas têm umas das outras. Porque podemos ter dois irmãos gêmeos, eu gosto de dar este exemplo até aos meus alunos, dois irmãos gêmeos que entram no mesmo ginásio ou academia, como vocês dizem, ou no mesmo clube desportivo, e os dois, apesar de terem a mesma idade, de serem irmãos gêmeos, eventualmente terem tido as mesmas influências, cada um vai ter as suas características, as suas necessidades, as suas potencialidades, e nós no desporto ou no exercício ou na educação física temos o dever de ajustar a nossa proposta de intervenção a cada uma das pessoas. Isto passa também pelos valores, porque nós que trabalhamos com atletas que percebemos que a maturidade deles ainda não é aquela que deveria ser ou que poderia ser, com outros que têm maiores dificuldades na responsabilidade, outros que têm mais dificuldades sociais e que não gostam de comunicar ou falam pouco, e nós também como fazemos isto para a dimensão física, criando características ou potenciando características físicas, também o devemos fazer para a dimensão dos valores. Portanto, olhar para cada jovem, para cada criança, com deficiência ou sem deficiência, e perceber de que forma é que nós podemos constituir uma ajuda para essa pessoa. O que é que podemos oferecer e como é que essa pessoa pode sair, depois de um dia de trabalho connosco, de um treino connosco, ou de uma semana ou de um ano, como é que ela pode sair com mais qualquer coisa, com mais uma virtude, com mais uma característica positiva e que a possa preparar melhor para aquilo que é a sociedade lá fora. Portanto, eu acho que é muito isto. Eu costumo também dizer muitas das vezes aos treinadores, nós trabalhamos com 100, 200, 300 atletas na formação, e às vezes só um é que chega ao topo, só um é que chega ao alto rendimento. O treinador do Neymar, quando o Neymar tinha 12 anos, trabalhou com mais mil Neymars, e se calhar nenhum deles chegou ao patamar do Neymar. Mas todos eles podem ter ganho de qualquer coisa, que hoje faz com que sejam melhores cidadãos, com que sejam pessoas mais responsáveis, com que lidem melhor com a sua família, com que respeitem mais as pessoas que estão à sua volta. E, portanto, é esse verdadeiramente que eu acredito que seja, ou que deva ser, o papel do desporto. E depois tem também, de facto, a ligação para o desporto adaptado, para a inclusão, para o para-desporto, como vocês dizem, que no fundo também tem que ser coerente com tudo o resto. Ou seja, olhar para a pessoa, não apenas na perspectiva do que é que ela não consegue fazer, ou porque ela não pode, ou porque ela tem uma limitação física, mas sim o que é que ela quer, o que é que lhe dá prazer fazer, e o que é que ela precisa. E, portanto, se nós conseguirmos tirar os óculos da limitação, e colocarmos os óculos da ajuda que temos que dar à pessoa que está à nossa frente, seja ela quem for, então o nosso trabalho será mais fácil. E será depois também mais fácil nós orientarmos as nossas decisões ao longo da nossa intervenção. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre futebol. A gente diz que o Brasil é o país do futebol. E a gente vê violência aqui no Brasil, fora do Brasil, nesse esporte, especificamente. Especificamente, a gente vê muito, porque a gente é muito ligado em futebol. Como é que foi esse processo de levar a acessibilidade para o futebol, um ambiente que, infelizmente, a gente vê muito preconceito, a gente vê muitos casos de preconceito na Europa, enfim, no Brasil também. Como é que foi fazer isso? Como é que foi esse trabalho? Olha, Daniela, em primeiro lugar, eu nunca trabalhei no alto rendimento. E esta é uma questão que eu acho que é chave. Ou seja, eu acredito que é muito mais difícil valorizar um conjunto de coisas quando nós estamos no alto rendimento, no topo, do que quando estamos na base e na formação. Por outro lado, também acho que é muito mais fácil nós mudarmos alguma coisa com as crianças e com os jovens, para que depois, no futuro, isso não aconteça. Uma coisa eu sei, o futebol ou o desporto não vive de um isolado da sociedade. Portanto, a violência que aparece no desporto é uma violência que tem também algumas raízes na sociedade. O que acontece é que, muitas das vezes, é um espaço mais visível, onde as pessoas também se sentem maior à vontade para manifestar algumas coisas que não sentem cá fora. e, portanto, muitas das vezes, torna-se um ambiente permeável a acontecerem essas coisas. Os estereótipos e os mitos e tudo isso que acontece no desporto e o futebol, de facto, porque mexe com muito dinheiro, com muitos valores, com muito mediatismo, tem ainda tendência para achar e olhar apenas para o melhor, para o mais apto, para o mais competente. Mas eu acho que esse trabalho está a ser feito ao longo do tempo, nomeadamente também no futebol feminino, no futebol adaptado, nomeadamente no futebol para sérgio, que é um contexto muito específico e que, por exemplo, vocês nos Jogos do Rio tiveram já de destaque. E, portanto, acho que esse caminho já está a ser feito e já está a ser, de alguma forma, trilhado e que passa depois, naturalmente, pela responsabilidade que as federações devem ter em valorizar o desporto para todos e não apenas para aquele chamado núcleo de elite. E, às vezes, serem essas mesmas figuras, o vosso Neymar ou o nosso Cristiano, ou etc., a conseguirem mostrar que há um espaço para toda a gente e há um espaço onde toda a gente pode desfrutar dessa prática e beneficiar dessa pauta. Sim, eu queria que você desse algo. Pode contar uma história sem falar nome, sem falar ano, nada disso, sem identificar as pessoas. Mas é que sim, eu queria muito ouvir uma história em que você relatasse isso. Por exemplo, está sendo... E eu achei genial, com certeza, esse trabalho tem que ser feito desde a infância para quando a pessoa estiver lá, adulta, ela ter uma outra cabeça, uma cabeça mais arejada, mais condizente com a realidade da vida. Mas, por exemplo, eu queria alguma história de... Uma pessoa com deficiência entra numa equipe e alguém da equipe diz ali, ah, poxa, a gente vai perder um jogador ou a gente vai perder alguém da equipe porque está entrando uma pessoa com deficiência que não vai render tanto. Tem alguma história assim que você possa contar? Olha, eu posso partilhar uma história minha e ver atletas que trabalharam no passado comigo. Neste caso, um atleta autista e que, ao entrar no grupo, não foram os colegas, por muito curioso que possa parecer, foram os pais dos colegas que questionaram sobre se aquilo não seria negativo para eles, se eles não poderiam ser prejudicados, se não poderiam aleijar-se, o magoar-se, etc. E isso passa depois também para a responsabilidade que nós temos que ter. Ou seja, não basta nós acharmos que esse tipo de coisas se resolvem por si só, temos que ser nós a chamar os pais, a mostrar exemplos, a se calhar trazer um caso conhecido a alguma pessoa que pode, de facto, relatar a sua experiência para mostrar o outro lado aos pais e, acima de tudo, uma realidade que eles não conhecem. E esse acho que deve ser o grande contributo. Do ponto de vista dos colegas e de alguns casos que eu tenho tido em equipas com quem trabalho, trabalhei nos últimos anos, nunca houve um problema dos colegas. Os colegas aceitam bem, reagem bem, ajudam, interagem e desenvolvem competências muito interessantes do ponto de vista também da liderança, de explicar o exercício, de envolver o colega, de o motivar. E, portanto, nunca tive esse tipo de problemas. Há, naturalmente, pode haver um conflito num momento, uma situação específica, como há com qualquer outro e que pode acontecer. E isso é benéfico que aconteça. Portanto, se eu tenho tendência a poder discutir no treino com um outro colega, também vou ter tendência a discutir naquele treino com o meu colega que tem determinada deficiência e que faz a prática comigo. Isso é que é um comportamento normal e sem haver diferenciamento. Exatamente. Exatamente. Essa educação passa também por nós, por não ser a prática onde nós damos por favor ou para fazer uma boa ação, mas sim porque acreditamos claramente que aquele jovem está preparado, nós ajudamos a que essa preparação aconteça e depois, na prática, ele vai poder beneficiar-os do que eu disse. E depois acabam por haver experiências positivas que umas trazem outras. Recentemente, no clube onde eu trabalho, houve uma criança com um determinado síndrome, não vale a pena especificar, que foi experimentar a prática e que gostou bastante e que depois, no dia a seguir, vieram dois amigos. Dois amigos que faziam parte de uma rede do WhatsApp dos pais que andavam à procura de uma prática desportiva e no dia em que um gostou, levou os outros para experimentar. O que quer dizer que estas pessoas estão à procura da prática desportiva e que estão a ter muita dificuldade em encontrar um sítio onde se sintam bem. E, portanto, cabe-nos a nós também ir partilhando umas coisas com outras. Eu ainda há pouco estive numa formação onde partilhávamos coisas uns com os outros, colegas de diferentes áreas, exatamente para debatermos esta necessidade de partilhar uma boa prática e a boa prática do meu colega me ajudar a fazer melhor o meu trabalho. Há muito por aí que eu acredito que pode ser a mudança. Perfeito. E você tocou numa situação central. As crianças não nascem com preconceito. Elas não nascem assim. Isso é adquirido e a família é o primeiro núcleo ali que a criança participa. Então, como é importante trazer a família e fazer um papel ali de... Eu não vou nem dizer de conscientização porque dá a impressão que é uma coisa que é um favor. De abertura de olhos mesmo, de visão de mundo, do que é a vida. Então, assim, achei muito interessante o seu trabalho abranger essa parte aí que é realmente o que a gente vê nas escolas, inclusive aqui no Brasil, uma resistência. Ah, se ele tem deficiência, ele não pode participar da turma do meu filho porque ele vai atrasar o conteúdo. Quando, na verdade, ele só enriquece o conteúdo porque ele enriquece a visão de mundo, ele enriquece as trocas e os materiais, os próprios materiais utilizados em sala de aula também colaboram para aquele aluno que tem mais dificuldade mas não tem deficiência entender melhor o conteúdo porque geralmente são conteúdos mais lúdicos, enfim, mais gostosos. Professor, qual a importância de ter professores treinadores prontos para orientar pessoas com deficiência? Olha, eu acho que é muito grande. É muito grande porque nós, quando vamos... eu costumo usar esta metáfora quando nós vamos ao médico às vezes vamos ao médico de clínica geral outras vezes temos que ir ao médico de especialidade e quando nós vamos procurar um profissional da área de educação dentro especializada naquilo que é a resposta que vai ser dada ou que se está a oferecer e neste caso específico é muito importante uma preparação primeiro de atitude de vontade de sensibilidade capacidade de terem atenção um detalhe para poder incluir mas depois também e consequentemente uma capacidade técnica de perceber as melhores e de poder beneficiar das melhores ferramentas para que depois a intervenção seja eficaz. Portanto, é total e de uma forma coerente com esta mensagem nós inclusive na nossa escola no Politécnico desenvolvemos há dois anos vamos agora para a segunda edição uma pós-graduação na área do desporto e da atividade física adaptados porque era algo identificado pelos clubes pelas associações pelas instituições que faltavam técnicos especializados nesta área portanto nós desenvolvemos essa pós-graduação exatamente para chegar a mais gente para poder oferecer um conjunto de oportunidades formativas que permitissem este conhecimento especializado e este desenvolvimento de um conhecimento mais específico para cada uma destas populações e aí de facto é a prova evidente como nós acreditamos que é necessária essa formação e que só com essa maior formação podemos ter mais gente a fazer desporto e neste caso específico mais pessoas com deficiência a fazerem desporto. Como é que é esse preparo e em quanto tempo ele é feito no geral para o profissional realmente poder tomar a frente de uma equipe de alunos e começar o seu trabalho? Nós não podemos falar numa receita única acima de tudo tem muito a ver também com as experiências e cada vez mais o ensino superior caminhará para aí para a valorização das experiências do aluno da sua capacidade de empreendedor de ser proativo tudo isso nós na licenciatura de desporto e bem-estar na escola superior de educação e ciências sociais nós temos uma disciplina logo no primeiro ano de atividade física adaptada e portanto há alunos que desde o início vão manifestando interesse por esta área depois a nossa licenciatura de três anos portanto o nosso curso de primeiro ciclo tem no último ano metade desse ano portanto um semestre é de estágio já vamos tendo muita gente à procura de contextos de estágio relacionados com o desporto adaptado não só em instituições de pessoas com deficiência mas também em clubes desportivos de alto rendimento tivemos o ano passado por exemplo dois estagiários nossos num clube desportivo de alto rendimento um dos maiores clubes em Portugal na secção de desporto adaptado e portanto é uma preparação que vai sendo ao longo do tempo e que não pode ser feita só no contexto de sala de aula vamos tendo também alguns projetos alguns projetos na comunidade puxamos os alunos desenvolvemos os alunos para que eles possam ir experimentar para que eles possam ir colocar em prática para que eles possam ir simplesmente observar e aí eles vão percebendo que o conhecimento que eles ganham na sala de aula é um conhecimento coerente com aquilo que depois nós lá fora vamos procurando fazer e portanto essa construção é contínua na pós-graduação especificamente que era aquilo que eu estava a falar nós temos um espírito de procurar envolver muito a comunidade 95% da pós-graduação é lecionada por professores que estão no terreno no contexto do desporto ou em associações ou em clubes ou em federações das modalidades e que trazem um know-how do terreno para dentro da academia para dentro da universidade e portanto há uma mistura entre o tal conhecimento científico e o sítio onde esse conhecimento científico tem que ser aplicado e procurando desenvolver os alunos nisso partilhar com os alunos exemplos mostrar aos alunos o que é que é feito no contexto do terreno no que é que é feito em determinada modalidade com determinado atleta agora como eu costumo dizer sempre aos meus alunos nada disto se faz sem paixão eu acredito na nossa área no desporto e se calhar em todas as outras a paixão é um elemento chave portanto o profissional apaixonado é sempre um profissional mais feliz e mais preparado muitas das vezes do que o outro e portanto no contexto específico do desporto para pessoas com deficiência o que eu digo sempre aos nossos alunos é procurem este contexto se for algo que vos motive algo que vocês gostam porque senão não vale a pena fazer porque fica bem ou fazer porque sim não vale a pena e é essa habilidade também que nós vamos tendo no terreno é essa visibilidade que o terreno nos dá de mostrar claramente que em muitos casos o profissional até está apto do ponto de vista das competências mas não tem a motivação para estar ali portanto é importante nós irmos recolhendo esses indicadores e incentivar os alunos nesta dimensão que é tão importante ou seja não é mágica não é plim-plim com a varinha mágica é todo um processo e um processo que inclui a prática também e com isso eu acho que vai apaixonando muita gente há um aumento alguma pesquisa ou você pode falar assim de forma geral há um aumento de profissionais procurando essa prática sim vai havendo mais gente à procura vai havendo mais gente que não vê isto como uma alternativa e eu acho que esse é um aspecto importante portanto profissionais que não estão no desporto adaptado porque não estiveram em mais nada estão no desporto adaptado e desde pequenos aliás desde o início do seu processo formativo eles querem trabalhar aqui já vamos tendo alunos no primeiro ano da licenciatura quando nós perguntamos porque é que eles entraram no curso de desporto o que é que eles procuram na sua profissão futura já temos alunos que nos dizem trabalhar com pessoas com deficiência e eu acho que esse é um indicador muito importante porque desde cedo eles vão estar canalizados para aí há muito mais necessidade claramente porque todas as instituições vão procurando cada vez mais valorizar isso mas também os clubes desportivos os grandes clubes em Portugal tal como acontece no Brasil grandes clubes já com secções e grupos específicos do desporto adaptado e que depois naturalmente querem ter as melhores condições e as melhores condições passam por ter os melhores profissionais e portanto como uma coisa puxa a outra naturalmente vamos tendo um indicador que eu te posso dar a Daniela é que nós temos formações constantes de desporto adaptado e ainda no dia 3 de dezembro de 2021 tivemos uma ação com mais de 100 pessoas interessadas em trabalhar nesta área e em vir retirar conhecimento desta área porque às vezes não é só trabalhar apenas na área se pensarmos num profissional de educação física ele vai trabalhar de uma forma ou de outra mais rapidamente ou demorando mais tempo vai trabalhar de certeza com algum aluno com deficiência e portanto quer estar preparado para isso e quer estar sensibilizado para isso e nesse sentido o profissional do desporto onde quer que ele esteja e eu acho que esta separação entre o desporto adaptado e o resto vai ter tendência a ser eliminada porque vai estar tudo englobado em desporto no desporto numa dimensão global onde em cada ginásio pode chegar uma pessoa com deficiência e tem direito a fazer a prática tem direito a retirar partido e acima de tudo tem direito a ter conhecimento profissional especializado para poder dar resposta às suas necessidades como na escola como nos clubes desportivos portanto todos os profissionais do desporto tem que estar muito clara na sua cabeça a necessidade de terem conhecimento específico nesta área de intervenção porque de uma forma ou de outra é também a sua área de intervenção ou pode ser a sua área de intervenção Deixa eu ver se eu entendi professor quer dizer hoje em Portugal não existem assim vamos dizer profissionais suficientes para abranger toda a população mas de acordo com esse trabalho que vem sendo feito de forma muito séria a ideia é de que daqui a alguns anos a gente tem essa oferta no mercado é isso? Sim Daniel é isso e em paralelo sensibilizar as entidades para a importância deste profissional não vale a pena nós contribuirmos para esta formação de profissionais e um aumento da formação de profissionais na área do desporto adaptado se depois este profissional não for valorizado e então é importante que as próprias instituições os próprios clubes valorizem o conhecimento específico destes profissionais e naturalmente depois de uma forma interligada com isto os profissionais do desporto e educação física desenvolvam competências também nesta área de intervenção e se as duas coisas caminharem em sentido paralelo e caminharem na mesma direção o principal vai ser conseguido é que mais gente com deficiência vai encontrar melhores respostas e melhores profissionais e é isso que todos nós queremos e é para isso que todos nós temos que caminhar também entendi agora esses profissionais quer dizer é mais um desafio que se coloca aí conversar com os clubes eu queria que você detalhasse todos os desafios ou pelo menos os que vierem agora à sua mente que ainda precisam ser superados nesse sentido sim essa dos clubes é evidente e que passa um bocadinho nem é preciso especificar apenas um desporto adaptado a valorização do profissional é algo que ainda é escassa no nosso país e no vosso país da mesma forma onde há clubes que vivem essencialmente do voluntariado especialmente quando estão a falar de formação desportiva por outro lado o desafio do quebrar das barreiras e não estamos apenas a falar das barreiras arquitetónicas das barreiras da acessibilidade que essas eu acredito que são as mais fáceis de ultrapassar ou têm que ser as mais fáceis de ultrapassar mas das outras barreiras da barreira de mentalidade de atitude de normalização de uma prática que tem que ser tem que ser passível ou tem que conseguir chegar a todos depois há a barreira do medo que é outra barreira que temos que ir conseguindo ultrapassar a barreira do medo do pai da mãe que tem um filho com deficiência e que vê o desporto muitas das vezes não como uma oportunidade mas como uma ameaça ele pode machucar exatamente e portanto essa barreira é muito importante ser ultrapassada é muito importante que os pais percebam a importância da criança com deficiência fazer desporto por todas as razões que todas as crianças têm que fazer ou por todas as razões que todas as crianças se devem mexer mais vezes e mais tempo mas também por outras razões que têm a ver não só com as suas necessidades específicas do ponto de vista físico do ponto de vista fisiológico mas também do ponto de vista social e portanto como nós falámos há bocadinho na questão do preconceito na questão da não inclusão ou da tal atitude de inclusão que as crianças têm ou não têm esta é outra barreira importante para ser eliminado portanto os pais perceberem isto eu diria que é o maior desafio que nós temos para depois podermos de facto ter uma prática desportiva que possa chegar a todos se todos nós reconhecemos os benefícios desta prática popular benefícios em várias escalas em vários níveis então também reconhecemos os benefícios especificamente para a população com deficiência e essa população tem que conseguir beneficiar desta prática mas para isso tem que lá estar tem que experimentar tem que gostar tem que querer voltar e esse trabalho tem que ser feito com eles com os pais com os clubes e um bocadinho com toda a sociedade começando também na escola a carinha Daniela falava do caso que há na escola nas escolas nas turmas ainda há em 2022 no nosso país e acredito que também no vosso crianças com deficiência que não fazem aula de educação física e naquele período ficam apenas a observar ou vão para uma sala fazer um trabalho qualquer e estão a tirar aquela criança o único momento que ela tem durante a semana para poder fazer uma prática motora e portanto faça também pelas escolas e por nós encontrarmos nas escolas as melhores estratégias para estas crianças poderem praticar desporto e exercício físico muitas das vezes se calhar com um professor que possa coadjuvar o professor que está a dar algo não ser só um para 27 ou 28 crianças mas poderem estar dois e um professor poder dar mais atenção a especificidades e características diferentes mas que não é por serem diferentes que precisam menos da prática muito pelo contrário professor e a questão da identificação com o mestre ali com o professor vamos dizer assim mestre nesse sentido mais amplo o que você acha da importância de formar professores com deficiência para trabalhar nesse para fazer esse tipo de trabalho porque eu acho que a identificação fica muito forte e ela é importante sem dúvida o treinador muitas das vezes é o modelo é o modelo a seguir é uma referência se nós encontrarmos referências ou o treinador ou alguém que na modalidade atinge um valor ou um patamar elevado ou alguém que pode contar a sua história então esse modelo e essa referência pode ter um caráter muito mais decisivo na vida daquele jovem do que aquilo que nós estamos a dizer na teoria e é por isso que eu acredito muito na importância das ações nas escolas nos clubes com atletas com deficiência que possam ir às escolas mostrar um bocadinho do seu percurso conversar um bocadinho com os alunos aqueles que têm e os que não têm deficiência e eles perceberem também que foi possível alguém fazer aquele caminho alguém fazer aquele percurso mesmo que aparentemente parecesse que era mais difícil de ele ser feito e portanto claramente desde o profissional e nós temos já tivemos no passado e voltaremos a ter no futuro profissionais na área do treino e do exercício físico a procurar formação específica nesta área para trabalhar especificamente com pessoas com deficiência mas deixem-me partilhar uma curiosidade nós na última pós-graduação tivemos um advogado na nossa pós-graduação que queria trabalhar com pessoas com deficiência porque fazia nomeadamente tinha muito trabalho na área do direito do desporto e queria estar queria ter maior conhecimento dentro daquilo que era o desporto adaptado para poder intervir de uma forma mais clara e com maior sucesso em alguns casos específicos de atletas com deficiência que estavam à procura de melhores condições e portanto este conhecimento multidisciplinário e esta envolvência de mais pessoas é muito importante e naturalmente a envolvência de pessoas com deficiência que já viveram que já fizeram este caminho que já tiveram as suas conquistas um dos nossos professores da pós-graduação é psicólogo é campeão paralímpico é o Carlos Lopes um atleta cego ganhou já vários jogos paralímpicos campeão do mundo campeão da Europa e é professor da nossa pós-graduação e não é apenas por ser uma pessoa com deficiência é nosso professor porque é muito experiente porque é um extraordinário comunicador e acima de tudo porque também passa essa mensagem aos atletas do que é a realidade vivida em primeira pessoa por ele no seu percurso esportivo e portanto é um exemplo que eu acredito ser muito válido e nesse seguimento não é em contra daquilo que nos estavam a perguntar concordem em absoluto podermos ter pessoas habilitadas a trabalhar nesta área sendo pessoas com deficiência vai constituir de facto um importante exemplo um importante modelo a ser seguido sim com certeza essa frente aí de extrema importância até para os alunos e para os pais que tem essa resistência ver ele poxa tem um professor ele é bom ele trabalha bem e a deficiência dele não não impede de ser competente então eu acho isso fundamental sempre pergunto aqui para os professores a respeito disso que bom que que está ocorrendo em Portugal acredito que de forma ainda um pouco ainda nos primeiros passos né mas eu acho que essa frente é muito importante é muito bom saber que há professores aí nessa nessa condição e que que estão nesse projeto professor como é que o Brasil pode se aproveitar de experiências de Portugal para garantir acessibilidade na prática de esportes o que é que a gente pode aproveitar e aprender com vocês olha eu acho que mais do que aprender o Brasil com Portugal ou Portugal com o Brasil podemos partilhar experiências e esse é é principal o principal conselho diria eu nós tivemos há pouco tempo aqui na nossa escola uma comitiva do Brasil do Instituto Incluir que vocês devem conhecer e que esteve connosco a partilhar aquilo que fazem a ouvir aquilo que nós fazemos e se o nosso contributo puder servir para mais uma pessoa chegar à prática aí perfeito e vice-versa se o vosso contributo permitir-nos acrescentar alguma coisa àquilo que nós fazemos perfeito portanto às vezes a receita que funciona num sítio não vai funcionar num outro sítio dentro do próprio país muito mais com com países de continentes diferentes com espaços de intervenção também eles diferentes com uma cultura desportiva também há uma diferença nós temos a aprender com o Brasil algumas coisas na área do desporto de rendimento o vosso fenómeno paralímpico o paradisporto no Brasil está mais desenvolvido que o nosso desporto adaptado claramente e o Brasil percebeu mais cedo que tinha que investir no desporto adaptado para poder ter resultados e para poder conseguir criar condições para esses atletas se expressarem ao mais alto nível nós temos que fazer também esse caminho estamos a fazê-lo e eu acho que estas barreiras que se podem ir partindo através destas vias de comunicação de nós conseguirmos ainda por cima com a mesma língua à distância de um clique conseguirmos estar a partilhar uma ideia um projeto uma realidade tem tudo para nos ajudar sim eu sou mestre em educação com especialização em inclusão em educação e eu posso dizer que aqui no Brasil há grandes iniciativas grandes pesquisadores e com certeza você falou a palavra assim principal a palavra de ordem que é a troca em todo o processo de ensino e de aprendizagem é a troca nunca é de um lado só e como a gente tem aprendido eu tenho aprendido aqui principalmente meu público também com as experiências que vocês trazem para cá falando de educação e comunicação de inclusão é realmente um programa que me dá muita satisfação em fazer porque eu acho que é o programa sei lá mais eu acho que mais verdadeiro porque ele fala de todo mundo então realmente é uma delícia agora você disse que você criou uma pós-graduação em desporto e atividade física adaptados como é que foi esse processo eu queria me aprofundar mais nisso identificou-se uma necessidade portanto as instituições ouvimos as instituições ouvimos os clubes e eles dizem-nos ou disseram-nos que havia falta de conhecimento específico nesta área que quando querem contratar alguém eles não encontravam muitas vezes pessoas habilitadas a trabalhar com a pessoa com deficiência no contexto do desporto ou do exercício físico depois ouvimos também alunos nossos profissionais de educação física do desporto de treino esportivo federações e era muito clara a necessidade de haver uma construção formativa diferente e depois naturalmente fomos construí-la em equipa e construí-la em equipa é dar-nos as nossas sugestões reunir-nos com os treinadores reunir-nos com federações reunir-nos com o comitê paralímpico português apresentarmos a nossa ideia e ouvirmos estarmos muito abertos às sugestões dele e depois construiu-se de facto um plano de formação as disciplinas que eram consideradas como sendo necessárias para poder fornecer os conhecimentos para trabalhar com as nossas populações e naturalmente depois as coisas foram sendo construídas foram chegando num ano muito difícil em 2020 chegando à comunidade com muitas dúvidas se podia arrancar se não podia arrancar não arrancou quando era suposto adiámos até fevereiro de 2021 e ainda assim com por exemplo a nossa escola em fevereiro de 2021 a funcionar ainda à distância em regime de ensino à distância nós arrancámos com a pós-graduação com uma turma de quase 20 alunos e que depois tiveram naturalmente um ajustamento ao conteúdo para deixar os conteúdos práticos para quando as limitações do Covid ficassem menores ou fossem menores e assim aconteceu correu tudo bem nesse sentido porque conseguimos condensar as aulas teóricas à distância e quando era suposto estarmos cá fora foi possível nós trabalharmos no contexto prático com experiências muito ricas com contactos com muitos profissionais na primeira edição tivemos mais de 20 treinadores a vir falar com os nossos atletas tivemos mais de 10 atletas e seus familiares a vir falar com os nossos alunos mais de 10 atletas a vir falar com os nossos alunos e portanto eles ouviram muitas das vezes os relatos das pessoas que estavam na prática naquele momento a fazer o seu trabalho ou a beneficiar desse trabalho e isso foi muito rico para nós e depois não basta ficarmos sentados à sombra desse primeiro sucesso porque ainda assim isso tendo sido avaliada como muito positiva por todos os formandos por todos os alunos nós achamos que havia alguns patamares que tinham de ser modificados de acordo com a experiência da primeira edição e já foram alterados para esta segunda edição que vai arrancar já no dia 8 de outubro aqui na nossa escola com mais uma turma e acima de tudo mais uma turma de gente que procura melhorar os seus conhecimentos nesta área e é isso que nos deixa com esperança que a cada dia que passa a cada formação que termina há mais gente sensibilizada para intervir neste contexto mais gente que ouve também os projetos que nós temos que ouve aquilo que se vai fazendo que ouvem o contributo dos treinadores que no terreno vão dando o seu melhor diariamente para ajudar cada atleta para ajudar cada equipa e portanto ficarem com a semente da inclusão através do desporto e de forma depois a poderem dar continuidade nos seus contextos profissionais que são muito diversos desde a educação física ao treino às instituições de pessoas com deficiência temos gente com perfil muito diferente mas que têm qualquer coisa em comum acreditam neste papel inclusivo que o desporto pode ter e acima de tudo no contributo que o desporto pode dar para uma sociedade melhor Nossa é um trabalho lindo maravilhoso enfim pela questão dos valores que são agregados por tudo que a gente já falou pela troca pela visão de mundo mais arejada multiplicada multiplicada enriquecida então só tem a dar parabéns agora professor você também tem projetos voltados à inclusão de crianças por meio de jogos motores como é que surgiram essas ideias? Olha mais uma vez em equipa e mais uma vez com uma equipa que às vezes é uma equipa inesperada uma equipa que tinha alunos que sugeriram atividades que sugeriram iniciativas e que com um contributo aqui e outro contributo ali chegou-se a uma conclusão era importante que as crianças ou aliás era muito rica a experiência para as crianças de passarem pelo papel de alguém que tem uma deficiência mas fazerem-no a brincar ou seja nós podermos levar às escolas às crianças dos 6 aos 10 anos porque é esta a faixa com que estamos a trabalhar jogos motores brincadeiras desde jogos que eles conhecem jogos tradicionais jogos de equipa só que levando esses jogos com uma diferença eles tinham que jogar com uma venda nos olhos ou jogarem sentados ou jogarem só com um membro superior e portanto criando sem dizermos nada criando condicionamentos semelhantes aos que teriam uma criança com deficiência e eles ao brincar vão passar pela experiência de alguém com deficiência pelas dificuldades de alguém com deficiência mas acima de tudo vão aprender uma coisa muito importante mesmo a pessoa que está sentada numa cadeira ou que não vê ou que não consegue mexer um dos braços ela consegue brincar e consegue tirar partido dessa brincadeira e quando há bocadinho falávamos que as crianças por si só não têm essa maldade de excluir ninguém muitas das vezes o que acontece é que a criança não inclui porque não sabe como incluir ela não sabe como brincar com o amigo que está na cadeira de rodas ou com o amigo que está vendado ou com o amigo que não ouve e portanto é também o objetivo deste projeto nós ensinarmos atividades para que quando nós formos embora elas possam brincar umas com as outras possam incluir o colega e quando há o intervalo quando há a hora de almoço quando há a festa da escola não ficarem uns a jogar futebol e outros a ver que têm uma deficiência e não podem participar e portanto encontrarmos soluções e ferramentas para que as crianças aprendam a brincar umas com as outras mas também aprendam a valorizar o colega com deficiência as dificuldades que ele tem mas também o que ele consegue fazer quebrando alguns mitos e alguns preconceitos que falávamos no início desta conversa é muito importante a convivência para saber como lidar como que eu vou falar como é que eu vou lidar porque muitas vezes as pessoas não tem nem preparo para isso aí cria-se uma barreira em que você muitas vezes quer se aproximar mas você não sabe como fazer essa aproximação porque simplesmente não fomos criados para isso infelizmente nosso tempo está acabando mas eu queria fazer uma última pergunta de que forma a sua criação em casa com seus pais enfim a sua trajetória pessoal contribuíram para a sua escolha profissional eu acho que a nossa trajetória pessoal contribui sempre para as nossas escolhas desde a educação dos pais aos nossos colegas aos nossos amigos aos nossos professores que nos foram mostrando algumas pistas ou foram nos dando algumas algumas ferramentas para podermos desenvolver competências esse acho que é esse exemplo acho que é claro mas eu gostava de dar outro exemplo eu tenho uma filha que tem 8 anos e essa e a minha filha quando entrou para a escola com 2 anos tinha uma colega que era muito amiga dela e essa colega depois quando se as crianças começavam a andar e a correr e etc percebeu-se que essa amiga tinha algumas dificuldades do ponto de vista motor e hoje essa criança está numa cadeira de rodas e não pode andar e aquilo que eu percebia diariamente em casa era que para a minha filha o entender da criança deficiente era muito mais fácil para ela era uma coisa totalmente normal ver alguém numa cadeira de rodas perceber que aquela pessoa tem que fazer as coisas de outra maneira não havia ali nenhum mito associado e portanto esse exemplo específico mostrou-me a importância que podem ter projetos como este para nós podermos ajudar as crianças a entender isto de uma forma muito mais fácil do que nós adultos às vezes conseguimos entender e foi um bocadinho isto que aconteceu por exemplo com as políticas ecológicas hoje se eu na minha casa quiser pôr um vidro no ecoponto do plástico a minha filha vai-me dizer que não pode ser é proibido e nós acreditamos que foram as crianças a mudar a sociedade ou que vão ser as crianças a mudar a sociedade e se calhar também aqui na inclusão trabalhar com as crianças e mostrar às crianças este tipo de exemplos pode fazer com que no futuro deixemos de olhar tanto para o umbigo de cada um de nós centrados apenas em nós e consigamos estar um bocadinho mais atentos ao outro portanto esses valores todos nós vamos desenvolvendo com as experiências que temos com aquilo que ouvimos em casa com aquilo que ouvimos no nosso grupo de amigos mas esta experiência em particular foi muito importante para mim porque me mostrou que tinha eu como profissional do desporto um papel a exercer e uma responsabilidade da qual não me podia demitir e portanto o desporto foi muito importante para estas crianças mas também para as outras porque eu digo às vezes à mãe dessa criança que é a nossa amiga e que as crianças continuam obviamente a ser amigas que a minha filha ganhou muito mais com estas coisas do que a filha dela a minha filha aprendeu a respeitar o outro e a olhar para o outro como maior à vontade e nenhum dos pais daquela turma terá alguma vez o mesmo comportamento que tiveram os pais que eu há bocadinho dizia quando eles estiverem no desporto na escola ou no trabalho e tiverem um colega com deficiência não vão começar logo a protestar porque a criança vai estar em risco ou porque a criança vai ser prejudicada porque para eles já houve uma construção que se tornou normal e que portanto ajudou a que no futuro estas coisas também sejam vistas de outra forma eu acho essa história linda eu acho essa história linda professor porque eu lembro que eu ensinava muita coisa em casa eu fui criada pelos meus avós eles não tiveram não completaram seus estudos e quantas vezes eu chegava com novidades para eles olha não usa leite assim vamos consumir o leite assado porque tem menos conservante e era bonito também para mim porque eu conseguia ver que eles acatavam que eles estavam não eu coloquei minha neta na escola ela está trazendo informações e como eu ensinei para eles e como eles me ensinaram então eu acredito muito muito que as crianças ensinem para a gente várias coisas de alto valor e que a gente com um gesso aí porque a gente vai sendo engessado né ao longo dos anos não consegue mais enxergar professor muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no programa por todos os ensinamentos por essa troca tão bacana que nós tivemos aí nesses 50 minutos de papo Daniela muito obrigado eu pela oportunidade e por acima de tudo por mais este espaço de partilho e troca de ideias que nos ajuda sempre a enriquecer portanto obrigado pela oportunidade pelo convite para estar no programa e desejar também as maiores felicidades para o programa e para todos que o chegam a idem e vou pedir só para você esperar um pouquinho que eu vou me despedir do público e já volto para a gente conversar tá bom? ok e para você que faz parte desse público lindo desse programa um abraço bem quentinho em momentos cheios de alegria apesar do que for segunda que vem tem mais as nove horas da noite educação se você não se envolver não cola saúde saúde e até lá e até lá